Vem, vem, vem! Vai, vai, filma! Deixa eu dar a lida a passar, peraí! Passe, Catarina! E bate a mão e bate o pé! E bate o pé! E bate o pé! E bate o pé! Salvador, irmão! Vai, acabou, já? Espera, não, filma aí! Tá filmando? E bate o pé! Colorente! É! Vai! Forfim! Tudo bom, Nick? É fantasia! Era de terrudia! Não esperava-se então de repente! Que coesia, Domão! Não! Você sai da linha! Ó, ó! Vocês pare tudo! Vocês estão ficando mais famoso que ele! Ele que é celebridade! Deixa ele cantar! E agora é... Olha mesmo! A minha pendantia... Eu... Fala mesmo! Fala mesmo!